Gente, tem dois passarinhos comendo a ração da minha gata Ah, isso é normal comer a ração da minha cachorra todo dia É, virou ponto já Porque eu nunca vi a ração aí pra mim E aí, todo mundo já encontrou a página aí? Eu tô procurando Olha, página 13 Nós paramos aí nessas atividades Na última aula nós falamos sobre a cidadania Falamos sobre o direito Os direitos da humanidade A declaração universal dos direitos humanos O documento em que estão escritos os direitos humanos E se destina a todos os seres humanos Falamos um pouquinho da conquista dos direitos humanos Fizemos as atividades da página 12 E agora nós precisamos aí corrigir a página 13 A primeira pergunta é Sobre a declaração universal dos direitos humanos Responda a essas questões Letra A O que é esse documento? E a quem ele se destina? O que é a declaração dos direitos humanos, gente? Declaração universal dos direitos humanos Que a gente viu lá na página 9 Eu acho que é uma garantia pra você viver bem É um documento É um documento Aí nesse documento consta o quê? Consta os nossos direitos Isso, é um documento em que estão escritos os direitos humanos E essa declaração, esse documento se destina a quem? A todo mundo Isso, a todos os seres humanos E por que e quando esse documento foi elaborado? Que a gente viu lá no finalzinho da página 10 O que que aconteceu que eles resolveram criar esse documento? Quem lembra? Olha lá Dei uma olhadinha na página 10 No quadradinho do final da página aí, à esquerda Dei uma olhadinha aí pra vocês lembrarem Por que que foi criado esse documento? Quem encontrou? Ninguém Riele, me ajuda aí Pra nós lá o quadradinho do final da página 10, Riele Olha Último quadradinho? É, o último Maladá Foi mais Não, da página 10 O último da página 10 Entre os anos 1914 e 1918 Em 1930 É assim? É Em 1939 e 1945 Ocorreram duas grandes guerras Que envolveram o país No mundo interno Aqui, tia Encontrei, ó Tá, depois você lê Deixa o Murilinho acabar de ler Que ele já tá na metade, tá bom? Tá É fundada A Organização das Nações Unidas ONU Qual o objetivo Alternativas Para manter a paz mundial E resolver grandes problemas da humanidade Como a fome é injustiça? Isso Então, olha só Na última aula nós falamos disso aí Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos Ela foi elaborada em 1948 Que está lá na página 9 Que vocês viram E por que que ela foi elaborada? Por que que esse documento foi criado? Por causa da ocorrência de duas guerras mundiais Uma que foi entre 1914 e 1918 Que foi a Primeira Guerra Mundial E a segunda Entre 1939 e 1945 Nessas guerras Ocorreram vários acontecimentos Que desrespeitaram direitos fundamentais dos seres humanos Desrespeitaram os direitos das pessoas Então, foi criada aí Então, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos Para garantir Um documento que se destina a todos os seres humanos Para garantir os direitos de cada cidadão Ok? Então, estamos aí Letra A É um documento em que estão escritos os direitos humanos E se destina a todos os seres humanos Vocês já responderam Já vi Riel escrevendo aí E na letra B Por que e quando esse documento foi elaborado? Em 1948 Por causa da ocorrência de Duas Por causa da ocorrência de duas guerras mundiais Em que vários acontecimentos desrespeitaram os direitos das pessoas Oi Eu achava que a pesquisa Eu vou botar aqui no documento A pesquisa é na próxima página Essa aí a tia pediu para vocês mandarem para o e-mail Daqui a pouquinho eu vou falar dela, tá bom? Podemos seguir? Tia Eu pedi Aqui tem um U, tá galerinha? Ó, duas Certo Henrique, meu slide deu De novo, meu computador tá daquele jeito Oi Oi Eu escrevi a pesquisa Da pais andantes Que eu achava que tinha que botar aqui Ah, sim Entendi Quer falar sobre ela? Quer, Murilo? Tá Pode falar Pode falar que você anotou Não, eu quero não Tá bom Quem for terminando aí vai dando um joinha, tá? Bom dia, Yasmin Bom dia, tia E ele já tá ok Ô tia, se você Se você precisar de ajuda Aqui na próxima atividade Eu já achei tudo Vou precisar sim, com certeza Um, dois, três, quatro, cinco Seis Cinco Nove Seis Aqui nessa atividade tem Proteção, liberdade, cultura, migração, educação, alimentação Eu quero saber o chefe Murilinho Ele encontrou tudo, Murilinho Não precisava falar Você nunca ouviu em esperar os outros, não, Murilinho? Oxe Você não tava falando nada Me parece, né? Podemos, galera Ok Peraí, tia Acontece 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 Ela fica se escondendo Mili Que bonitinha Mili E aí, galera Vamos seguir Peraí Pode, tia Yasmin pediu pra esperar um pouquinho Tia vai esperar um pouquinho Aqui, Heli Tá E aquela Thaís Como é que tá? Não Que bonitinha Mas eu prefiro um bebê de verdade Oxe Tá doida Ela tá mó doida Ela machucada com as pés E brigando E uma gata Ela tem que se brigar Que sono Toda carente Segunda-feira, tia E eu tô me sentindo um pouquinho Com o sono Mili Vem cá Quantos anos você tem ela, João? Oi? Quantos anos você tem essa gatinha? Cinco Vamos lá, meus amores Yasmin, podemos? Todo mundo pode Pode, tia É que eu tô terminando Mas eu vou tirar a print da tela Ah, vamos lá então A próxima questão É um caça-palavras Que tem gente aí Que já falou Até todas as palavras Que encontraram Nesse caça-palavras Encontre nove Relacionadas aos direitos humanos Vamos lá Quem quer me falar a primeira Que encontrou? Eu quero, tia Então fala, Riele Fala uma A primeira que eu encontrei Foi alimentação Alimentação Ok Urilinho Fala outra É Eu encontrei Migração Eu? Migração Pode falar, Irmão Proteção Proteção Aqui no cantinho Educação, tia Educação também Depois Alguém que não falou ainda E encontrou Quer falar pra nós? Ô, tia Eu encontrei Eu acho que tem Eu encontrei duas aqui Que eu acho que não é Do que eu faço a palavra Dignidade, tia Isso Dignidade Ô, tia Essa cultura É Palavras também? Cultura? É Também Fazer e cultura Tia Eu encontrei aqui Liberdade Isso, Daniela Liberdade de expressão Aqui também tem Liberdade de expressão? Tem Mas aqui no Caça palavras Não tem Tá em Não, não tô falando Não caça palavras Eu tô falando Além Tem sim Liberdade de expressão Tem sim Qual mais? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Faltam duas Tem um azeite Tem um azeite Tem um azeite Isso mesmo E a próxima Depois é a vida Isso Enquanto é zelar, tia Zelar? Zelar? Zelar pelo quê? Zelar pelos direitos humanos Mas aí no caso É uma ação Que tem que fazer, né? O que? Zelar? Zelar as nove palavras aí Zelar é o mesmo que cuidar, né? Ok? Todo mundo conseguiu encontrar e marcar? Fato da vida Então vamos seguir Zelador Muito bem Na página 14 Vocês viram aí também A gente já pediu pra vocês fazerem no dia 14 Essa leitura, né? Ela fala um pouquinho sobre a cidadania no Brasil, né? Que os direitos dos cidadãos no Brasil Eles são organizados em três tipos Direitos políticos Direitos civis E direitos sociais E no Brasil Esses direitos Eles são inscritos, né? Na Constituição Federal É um documento que reúne todas as leis do país, né? E esse documento Foi elaborado em 1988 E é conhecido como Constituição Cidadã Por que que é chamada de Constituição Cidadã? Porque Ela garante muitos direitos importantes Para os cidadãos viverem com dignidade, tá? Então, olha só Quando nós falamos dos três tipos De direitos aí Que são organizados na Constituição Direitos políticos As pessoas têm direito de votar E de serem votadas nas eleições Para escolher representantes políticos Podem ainda se associar a grupos Por exemplo, sindicatos Grêmios estudantis E associações de bairro O que que são os sindicatos? Aquelas associações de trabalhadores Do mesmo ramo profissional Por exemplo, nós temos O sindicato dos professores O sindicato dos comércios Dos comerciários, né? Então, o sindicato dos motoristas Cada ramo profissional Tem aí o seu sindicato Pra que que serve esse sindicato? Pra lutar Pra que os direitos trabalhistas Sejam cumpridos, tá? E os grêmios estudantis São associações de estudantes Que lutam pelos direitos Dos estudantes, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí É um dia de eleição Né? Uma votação Quem é que pode votar no Brasil? As pessoas acima de 16 anos De 16 anos até 18 Você não é obrigado a votar Mas você pode Agora, de 18 até 70 anos Aí o voto é obrigatório Acima dos 70 anos Também é opcional Vota só se quiser De 16 a 18 E acima de 70 anos É opcional Mas entre 18 e 70 anos É obrigatório Toda vez que tiver uma eleição Você precisa votar Ok? Os direitos civis Né? Estão relativos aí Aos cidadãos Todos os brasileiros Nascem iguais Em direitos e deveres Isso significa Que de acordo com as leis Todas as pessoas Devem ser tratadas De forma igual Um indivíduo Não tem mais direito Que o outro Por que que lá na página anterior A gente pediu Pra pesquisar Por que Por quais direitos Ainda precisamos lutar A gente vê que às vezes Não é isso que realmente acontece Né? Nem todas as pessoas Têm o mesmo tratamento Têm os direitos respeitados Todos têm Direito à vida A liberdade de expressão Que Riele perguntou Aí agora A liberdade de crença Esses São importantes Direitos civis As pessoas Têm direito De expressar também Suas opiniões políticas Sem ser punidas Por isso Aí do lado Nessa imagem Nós temos um exemplo De liberdade De expressão Que é quando Estudantes Eles foram Fotografados Aí nessa imagem Né? Exercitando então O direito de expressão Porque eles participaram De um protesto Pra pedir a redução Da poluição Do ar Na cidade do Rio de Janeiro Então Essa forma De se expressar Essa manifestação Aí Eles têm esse direito? Têm É uma liberdade De expressão Eles vão expor O que eles pensam O que eles querem Ok? E temos também Os direitos sociais Onde vão entrar aí Educação Saúde pública Esporte Cultura Moradia Lazer Trabalho Com salário digno E os governos É que são responsáveis Por oferecer Esse serviço Da população De forma gratuita E com qualidade E aí nós temos A imagem também De Alguns 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 Adolescentes Né? Praticando esporte Que é um direito Também De todo cidadão Brasileiro E esse Esse esporte aí Gente Ele está sendo praticado Aí por estudantes Indígenas Lá no Mato Grosso Tá? E na E depois Aí eu faço Parte da história Essa página Aí a tia pediu Pra vocês responderem Porque olha o que que pede Com a ajuda De sua família Você tinha Perguntado Alguém da família E a tia pediu Pra vocês Mandarem Essa página Pro e-mail dela Pra ela corrigir Lá no e-mail E olha só Gente Aproveitando O gancho aí Que eu falei Disso aí Eu Eu já mandei Várias Atividades Valendo nota E eu tenho Aqui uma relação Tem gente Que não me mandou Nenhuma até hoje Tem alguns alunos Que estão faltando Uma ou duas Atividades Tem gente Que já me mandou Tudo Então hoje A tia vai enviar Pra tia Gabi Lá Quem ainda Precisa me mandar É Tia A partir de hoje Vocês vão começar A receber Sua mãe já me mandou Ô tia Tia Eu também Estou em dúvida Eu mandei Aquela tarefa De português Ô João A sua mãe Já até conversou Comigo Eu vou pedir A tia Gabi Vai mandar Se chegar um recadinho Aí no telefone Do pai Ou da mãe Aí Eu já vou mandar Com a lista Da que está faltando Tá Por exemplo O João Não me mandou De português Um exemplo Tá João Aí eu vou falar assim João Felipe Página tal De português Tá bom A tia vai relacionar Pois é A tia vai relacionar O que está faltando Tá bom Só que eu preciso Eu preciso Que vocês me mandem Tá gente Porque eu preciso Avaliar isso aí Ô tia Oi Eu vou mandar Tudo hoje Eu vou falar Para o meu pai Para ele mandar As fotos hoje Tá bom Tá bom Mas aí Espera só O recadinho Da tia Gabi Chegar para vocês Para eu te falar Quais páginas que são Tá Para você não ter que mandar Tudo que a gente Já estudou até hoje Tá bom Muito bem E aí lá na página 16 A gente vai ver um pouquinho Sobre a conquista Da cidadania No Brasil Por quê? Na Constituição Federal De 1988 Está estabelecido Que todos são iguais Perante a lei Só que no passado Não acontecia isso Muitas pessoas Eram excluídas Da cidadania No Brasil E essas pessoas Elas tiveram Que lutar muito Para conquistar Essa cidadania Para conquistar Os seus direitos Vamos conhecer Alguns momentos Desse aí Primeiro A conquista Do voto feminino Nós já falamos aqui Que até 1934 As mulheres Não votavam No Brasil Elas não tinham O direito De votar Nós temos Nós temos Até aqui Lá no estado Do Rio Grande do Norte Luísa Alzira Soriano Ela foi eleita Prefeita Da cidade de Lages No Rio Grande do Norte Ela foi a primeira mulher Que se tornou eleita No Brasil Mas antes disso As mulheres Não podiam votar Só em 1934 Quando teve A elaboração De uma nova Constituição Do país Que foi permitido As mulheres Votarem E concorrerem A cargos políticos Só que A mulher Só podia votar Se ela recebesse O seu próprio salário Se fossem casadas Precisavam Da permissão Do marido Para votar Aí só em 1946 Com uma nova Constituição Novamente Todas as mulheres Conquistaram O direito ao voto E essa conquista A gente Representou Um avanço Aí Em relação A um direito Político E também No espaço Que antes Não era ocupado Pelas mulheres Porque a partir De então Elas começaram A votar E poderem ser votadas Antes elas Não podiam fazer isso Outra coisa Os direitos Dos trabalhadores Nós já vimos aí Que a CLT Que é Que é a Consolidação Das leis de trabalho Ela permite O que Ela assegura Alguns direitos Ao cidadão Direito A décimo terceiro Salário A férias remuneradas São uma série De direitos Que nós temos Lá De acordo Com a CLT Só que Antigamente No Brasil Algumas leis Elas prejudicavam Os trabalhadores Em vez de ajudar E com o passar Do tempo Esses trabalhadores Que na época A maioria Imigrantes Europeus Que vieram Para trabalhar Nas fábricas Aqui no Brasil Eles Começaram A reivindicar Melhores condições De trabalho E aí eles Começaram A fazer greves Todo mundo Sabe o que é Uma greve Gente? Meu pai Quem? Então tá ótimo Então olha só Eles começaram A fazer greves A maior greve Que teve No Brasil Foi a greve De 1917 Em São Paulo Porque milhares De trabalhadores Pararam de trabalhar E começaram A reivindicar Ou seja Correr atrás De aumento De salário Jornada De oito horas Jornada De trabalho De oito horas Fim Do trabalho Noturno Para as mulheres E crianças E direito De se organizar Por que gente? O que eles fizeram Isso? Essa greve Geral Antes dessa greve Geral De 1917 Os trabalhadores Trabalhavam cerca De dezesseis Horas por dia O dobro Do que agora A lei é permitida A lei agora Permite que eu trabalhe Oito horas por dia Eles trabalhavam Dezesseis Isso significa o que? Se eles começassem Sete da manhã Por exemplo Eles trabalhavam Até onze horas Da noite E outra coisa As crianças E as mulheres Elas realizavam Trabalhos pesados Também Todas as questões Que tinham que resolver Sobre o trabalho Eram resolvidos Com a polícia Então não tinha A ISLT Não tinha os direitos Não tinha o sindicato Dos trabalhadores Ainda Então eles Entraram em greve Pararam de trabalhar Uma fábrica Funciona 20% E aí a partir De 1930 Foram criadas Diversas leis Favorecendo Os trabalhadores Brasileiros E em 1943 Essas leis Foram reunidas Na CLT Consolidação Das leis De trabalho Que permanece Vigente no país Ou seja Que acontece Que ainda existe No país Só que foi passando Por várias modificações Para se adequar A sociedade Mais atual E os direitos Da população negra Durante 350 anos Nós já estudamos Sobre a escravidão No Brasil A população negra Ela foi escravizada No Brasil Aí vocês viram lá Que em 1888 No dia 13 de maio A princesa Isabel Assinou um documento E acabou Com a escravidão Então eles conquistaram A liberdade Só que isso aí Foi só o primeiro passo Desse grupo Para a cidadania Porque eles começaram A reivindicar Direitos iguais E o fim Da discriminação racial Porque eles foram libertos Mas as pessoas Continuavam discriminando As pessoas negras Né E aí Só em 1988 Quando elaboraram A nova constituição Essa discriminação racial Se tornou crime Tá Perante a lei E isso ainda Não foi o suficiente Então em 2010 Foi elaborado Estatuto da igualdade Racial Que é um conjunto De regras E princípios Que tem o objetivo De diminuir A discriminação E a desigualdade social Então vocês já sabem Geralmente no dia Da consciência negra E todos os dias Que a gente pode A gente fala disso Sobre esse tipo De discriminação Que é crime Tá Porque todos nós Somos iguais Perante a lei E a luta Pela volta Da democracia Quando nós falamos De democracia A gente fala A gente fala o que Do governo Do povo Onde todos São iguais Onde todos Têm os seus direitos Só que aí Entre 1964 E 1985 A população brasileira Ela viveu um tempo Chamado de ditadura militar Durante esse tempo Muitos direitos Que os trabalhadores Já tinham conquistado Eles foram suspensos E um deles Foi o fato Do presidente Da república Não ser mais eleito Por meio do voto Da população Não era mais O povo Que escolhia Ah eu vou votar Nele pra ser presidente Vai ser meu representante Eles passaram A ser escolhidos Por um conjunto De políticos E aí Em 1983 Começaram Vários protestos Em algumas cidades Do Brasil Com o apoio De muitos Trabalhadores Estudantes Artísticas Artistas Políticos Esses grupos Queriam voltar A escolher Diretamente O próximo presidente E esses protestos Ficaram conhecidos Como diretas já Então as diretas já Foram o que? Um movimento Que buscava Aí o direito Do povo Voltar A votar Voltar A escolher Quem seria O presidente Quem eles iriam votar Essa conquista Do voto direto Para presidente Ocorreu em 1989 Eles começaram Com diretas Já em 1983 Aí em 1989 Que eles conquistaram Isso novamente No entanto As diretas já Foram muito Importantes Porque eles Contribuíram O que? Para que a população Pudesse exercer Seu direito A liberdade De expressão Observem a imagem Aí Essa imagem Aí Tem muita gente Nessa manifestação Muitas pessoas Na rua Com faixas Escrito Diretas Já A luta Pelas Diretas Isso aí Foi um movimento De liberdade Que mostra A liberdade De expressão Que é um dos direitos Garantidos na Constituição É uma liberdade De expressão Para participação Política Né Então em 1988 Com a nova Constituição Que a gente já viu Que ela é chamada De Constituição Cidadã Esses direitos E outros direitos Foram garantidos Por lei Por exemplo Passou a ter também Direito de votar As pessoas Analfabetas Porque até 1988 Quem não sabia Ler Não podia votar Né Então depois dessa data aí Passaram também A votar Essas pessoas Ok E aí na página Na página 18 Que eu não vou colocar aqui Porque o meu já está aqui Com a resposta Nós temos aí Duas perguntinhas Galera Primeiro Para vocês observarem A imagem que está aí Quem pode me falar Alguma coisa Dessa imagem Da página 18 Da atividade Explorando documentos Tem um passarinho Né Tia Eu observo Que Pode falar Ria Seu microfone Está desligado Tá É causa Que minha prima Estava falando aqui Tia Eu observo Que aqui Tem uma 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 Avezinha Branca Com Algum no bico Isso é símbolo De paz E eles estão lutando Pela paz Ah Muito bem Essa ave Na verdade É uma pomba Né Isso mesmo Então olha só O que Então o que vocês acham Que significa Essa foto O que foi registrado Na foto Esse fotógrafo Ele tirou Uma foto De que As pessoas Certo Pela paz Isso Olha só Mas são crianças Adolescentes Adultos O que que nós temos aí Ah tia Eu acho que é sobre Ir lá na favela Porque muitas crianças São Eles batem lá As polícias batem lá Na A parte principal Vocês já falaram Eles estão lutando Pela paz Isso aí são crianças Né Participando De uma manifestação Né Pelo combate Quando a gente fala Da paz É porque eles estão Tentando combater A violência E aí o que vocês Falaram aí Esse sim Tanto as flores Quanto a pomba São símbolos Que desejam Que mostram assim O desejo da paz Que as pessoas Estão buscando a paz Né Às vezes a gente Não vê em filme Alguém balançou um lenço A gente tá vendo um filme Lá de Faroeste Alguém balançou um lencinho branco Né Sinal de que está Se rendendo E desejando paz Pomba As flores brancas Tudo isso também Representa O desejo de paz Então nós temos aí O que foi registrado Na foto Crianças participando De uma manifestação Pelo combate à violência Ou Como vocês já falaram aí Pode ser também Pela paz Pode deixar pela paz Também do jeito Que vocês falaram Tá bom? Bom, tira em noite Eu vou colocar aqui Crianças protestando pela paz Isso Ótimo Tchau 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 Eu já respondi também Aqui A segunda Uhum A gente já vai passar pra ela Deixar Só esperando O ok Da galerinha Tchau Hoje eu acordei com uma preguiça. É, Murilo? É. E aí, pronto, galera? Peraí, chá. Tá. Isso é pouco. Era com fome. Você come a pasta toda, sei lá. Tchau, tchau. Não, tia. Só porque eu não dei atenção a ela, ela subiu em cima do meu trem. E fica me mordendo. Ela te ama, Chá. Talvez ela queira alguma coisa. E aí, meus amores? Podemos seguir? E ele? Yasmin, terminou aí? Ó, terminou aí. Todo mundo, galerinha, conseguiu terminar? Mili, sai daí. Vem cá. Peraí. Pula. O meu popô dela. Tá querendo, ela tá querendo rolar aqui em cima, pra cair. Pula. Pula. Mexa no popô dela, ó. Pula. Pula. Oi, tia. Esses dias, sabe quantos gatos tinha aqui em casa? Oito gatos. Meu Deus! Oito pragas. É. Pode ter me dando banho, tia? Um já é mais do que o suficiente. Vamos lá. Agora é mesmo. Quarta escada. Peraí, deixa eu levantar a câmera. Vai pular. Continuando, galera. Tá bom, João. Deixa ela aí um pouquinho agora. Vamos voltar aqui. Misericórdia, vamos lá. Número 3. Essa imagem que vocês viram aí, então, dessas crianças participando de uma manifestação pela paz, pelo combate à violência, ela representa um direito que foi reconquistado e inscrito na Constituição Federal de 1988. Que direito é esse? Liberdade religiosa, liberdade de expressão ou educação? Liberdade de expressão. Isso. Complete o texto, número 4. Complete o texto usando as palavras em destaque. Direitos, Constituições, Constituição Cidadã, 1988. Então, olha só. Nós temos aí o quadro escrito assim. Os direitos do cidadão brasileiro foram inscritos em? Qual que vai encaixar melhor aí? Constituições. Isso, em Constituições. Isso, em Constituições. Vamos ver se o meu vai funcionar aqui. Se não funcionar, vocês vão fazer sozinhos. Olha, funcionou. Os direitos do cidadão brasileiro foram inscritos em Constituições. Bom, a que está vigente, ou seja, a que funciona no momento, a que está valendo, né? Foi criada em? Direitos. Em direitos. E é conhecida? Direitos? Eu quero saber quando que ela foi criada. Ah, tia, foi criada em 1988. A que está vigente, foi criada em 1988 e é conhecida como? Constituição Cidadã. Isso. Só porque eu falei que funcionou, parou de novo o tempo. Vou deixar por conta de vocês aí, então. Então, ela foi conhecida como? Constituição Cidadã, porque garante muitos? Direitos. Isso. Direitos que são importantes para os cidadãos viverem com dignidade. Então, ficou assim, ó. Os direitos do cidadão brasileiro foram inscritos em Constituições. A que está vigente, foi criada em 1988 e é conhecida como Constituição Cidadã, porque garante muitos direitos que são importantes para os cidadãos viverem com dignidade. Ok? Posso seguir, galera? Pode. Olha só, a página 19, amanhã a tia vai querer, amanhã a aula de história de vocês, não tem aula online de história, mas vocês têm atividade para fazer na aula de história de amanhã. Vocês vão ler esses outros olhares aqui, analisar as imagens e fazer a leitura do texto e das imagens. O Agora Eu Sei, eu vou pedir para quem tiver querendo me ajudar aí, para que leia uma bolinha dessa para nós, que é o resumo do nosso capítulo. Quem vai ler a primeira parte aí, primeiro ponto? Eu. Pode ler. Tia, eu quero ler a última. Tia, eu posso ler a última? Pode, Vielle. Quem vai ler a primeira? Eu. Então, vai lá, Alexandre. Ser cidadão é ter direitos assegurados e respeitar as leis, além de participar da vida no país colaborando para melhorá-lo. Ok. Segunda parte, quem vai ler? Pode ser, eu, tia. Vai lá, Yasmin. Os atuais direitos do cidadão foram conquistados no decorrer da história da humanidade. Isso. Próximo. Murilo, Murilo, Murilo. Vai, Murilo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma grande conquista desses documentos e estão inscritos os direitos fundamentais das pessoas. Isso. Rielle. No Brasil, há vários direitos importantes que foram conquistados e estão inscritos na Constituição Federal de 1988 como o direito à vida, à educação e à participação política de todos os indivíduos. Excelente. Excelente. Um beijo e até amanhã, galerinha. Não esqueçam das atividades avaliativas para me mandar, tá? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.